Fala aí, pessoal! Beleza? Guitse aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, no vídeo de hoje eu vou trazer aí muitas novidades, então já deixa aquele like, se inscreve no canal, dá força pro guiteira e bora pro vídeo sem mais enrolação. Família, a primeira coisa eu queria lembrar pra vocês que vem o Billy hoje, então é melhor hora de comprar o CP agora, porque na hora da roleta sei que muita gente vai chamar, vai acumular e vai demorar mais. Se comprar agora vai cair mais rápido, então a dica que eu dou, compre agora, viu família? Então bora pro vídeo, nesse vídeo eu vou falar sobre o personagem grátis que tá vindo, além do personagem grátis, também tem uma novidade insana. Ah, Guitse que é uma novidade insana, conseguimos aí imagens do Goonzo. Então vamos lá, acredito pro ZoroCodeM, vamos dar uma olhada aqui primeiro sobre esse Goonzo, família. Vamos falar do Goonzo daqui a pouco do personagem grátis, olha que foda. Mano, esse Goonzo tá sendo o hype dessa season, eu acho que ele vai vender muito. Até eu quero ele, família. Tá muito lindo, ó. Legendário Goonzo Draw will come on next Friday. Tá falando que vai vir na próxima. Então a próxima roleta já é o Goonzo aí, ó. Aí a gente conseguiu, ó, sair um foguinho na arma lendária. Olha que top, família. Não, vou até montar isso aqui. Olha que top isso aqui. Olha que o efeito de kill da Thumper, ó. O mato é um fogão que sai, família. Caraca, muito top. Olha essa contagem roxa aí do lado esquerdo. Aí ele em game, usa um David Jester. Tenho certeza que vai vender bastante aí, família. A galera vai querer muito ela. E vou fazer sorteio pra vocês. E, ó, e a personagem Charlie, a Charlie grátis que vai vir, ó, vai chegar na loja de créditos aí, ó. Começo de novembro. Então a gente sabe sim se a semana próxima aí já tá chegando grátis na loja de crédito. Aí, essa Charlie aí, a Charlie combatente, digamos assim, né, família. Então essas duas são as novidades. Uma novidade bem rápida aí que eu trouxe pra vocês. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like. Tamo aí tentando pegar 50k, mano. Lembrando que hoje vai ter sorteio da roleta do Bilha, vai ter vários sorteios. Então já se inscreve no canal, fica inscrito no canal pra não ter erro, fechou? Então é isso. Tamo quase chegando a 47k. Falta pouco pro 50k. Então é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis. Foi e é nóis.